No Centro Óptico você encontra o melhor presente para o Dia dos Namorados. São óculos, relógios e semi-joias com até 15% de desconto. Várias novidades em óculos, relógios e semi-joias para os namorados de todas as idades de Ilha Solteira e região. Tudo com as melhores marcas do mercado. E para este Dia dos Namorados você compra o presente para o seu amor com 15% de desconto à vista. 10% de desconto em até 2x ou parcelado em até 10x nos cartões Centro Óptico, onde você encontra o melhor presente para o Dia dos Namorados.